Música Referência em nossa cidade, a Aline e a Cida trazem o que há de melhor na moda plus size Aliando acessórios, bolsas e muito mais Música A Madame G chegou a Franca com o intuito de atender o público plus size Que atende do número 46 ao 56 Música Uma linha jovial, irreverente, moderna e de muito bom gosto As peças da Madame G servem para todas as ocasiões e também para todas as idades Com estilo moderno, diferenciado e com muito bom gosto Além de ótimos preços Música Madame G trabalha com peças exclusivas, tanto para o dia a dia, como por uma ocasião muito especial Aqui a linha plus size é tratada com muito carinho Música 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 Música